Olá, gente! Hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre as plantas medicinais, aquelas que podem ajudar a prevenir ou a combater os sintomas de determinadas doenças. Já há bastante tempo, as comunidades tradicionais utilizam as plantas medicinais, dentro de um conceito conhecido como farmácia natural, ou seja, através da natureza a gente pode cuidar melhor da nossa saúde. E o povo caissar sempre teve uma relação muito forte com a terra, né? Então, através de diversos plantios, foram sendo conhecidas e descobertas propriedades das plantas que poderiam ajudar no combate de algumas doenças. E quando a gente vai utilizar uma planta para uso medicinal, é importante a gente saber qual é a parte mais indicada, porque às vezes podem ser as folhas ou então as raízes, também podem ser as sementes, e tem plantas que têm partes tóxicas, então se a gente utilizar a parte errada, a gente pode estar se intoxicando, prejudicando aí o nosso corpo. E além da parte mais adequada, também é importante a gente saber como preparar o remédio natural. Pode ser um chá, pode ser um óleo que é extraído, pode ser uma pomada que a gente vai fazer em casa. Tudo isso vai influenciar na eficiência, no resultado desse remédio natural para a nossa saúde. É sempre bom a gente consultar as pessoas mais experientes, a gente buscar o conhecimento para fazer esse uso adequado. E nada disso exclui a importância, a necessidade de se procurar um médico quando você tem um problema de saúde mais contundente, algo que exige uma atenção maior. Muitos médicos hoje em dia já fazem uso associado das plantas medicinais nos tratamentos, inclusive no SUS. Isso tem um reforço muito grande para a nossa qualidade de vida. Então procura um médico se realmente for uma questão mais delicada. E para falar aqui ainda de alguns exemplos de plantas medicinais, eu vou citar dois que eu vou mostrar. Um é o alecrim que eu tenho aqui na minha casa, bastante conhecido como tempero, né? O alecrim tem diversas propriedades medicinais. Uma delas, por exemplo, é que você pode fazer um chá com as folhas do alecrim, colocando numa água fervente, esperando aí uns 10 minutinhos, depois que desligou a água. E você pode estar usando esse chá para combater problemas digestivos, de gastrite, de azia, de prisão de ventre, tomando esse chazinho aí depois das refeições. Ele também ajuda a combater a ansiedade, o estresse, ele é relaxante, pode tomar antes de dormir também. O cuidado que tem que ter é de não tomar em excesso e também mulheres que estejam grávidas ou amamentando pode ser perigoso o consumo do alecrim. Então é melhor evitar, ok? E uma outra planta que também tem uso medicinal bastante interessante é uma panque, que eu falei até num vídeo anterior, né? As panques são plantas que são encontradas espontaneamente em terrenos, em quintais. Uma delas é o lírio do brejo, que é bastante comum aqui na região de Paraty, né? Ele é conhecido também como gengibre branco. E uma das utilidades que ele pode ter para a saúde é você macerar parte da raiz, do rizoma dele, colocar numa infusão e essa infusão aí do caule, né? Esse gengibre branco, ele vai estar atuando aí para prevenir tosses, resfriados, problemas pulmonares, que são muito comuns agora no inverno, né? Então ajuda também a fortalecer a nossa saúde. Que tal procurar então mais plantas medicinais? Pesquisar, conhecer e utilizar para prevenir, para tratar alguns problemas de saúde de forma bem natural e segura. Obrigada! Legenda Adriana Zanotto